Cerca de 40 mil famílias estão à procura da casa própria na região metropolitana, segundo os cálculos de uma construtora. Aqui em Goiânia, um feirão de imóveis chamou a atenção dos compradores. Janaína está empolgada com a compra do primeiro imóvel. Ela chegou cedo ao feirão, ficou encantada com o decorado e já imagina como seria o dela. A parte da sala, eu amei, principalmente a parte do sofá, igual assim, bem organizadinho, parte de papel de parede. O feirão de imóveis foi realizado em Goiânia, Anápolis e Aparecida de Goiânia. Luiz pesquisa os preços de apartamento há dois meses. Ele procura facilidade na hora do pagamento. Recentemente, eu decidi fazer essas pesquisas com valores que não comprometeriam a minha renda e que eu conseguiria pagar as parcelas mensalmente. Para esse gestor, a expectativa na área da construção civil em 2020 é a melhor. A construção civil no ano de 2019 cresceu 2%, acima do PIB brasileiro. E a expectativa para 2020 é que cresça pelo menos 3%. Isso gera pelo menos 150 mil a 200 mil empregos.